Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Aleto. É um prazer estar participando do Primeiro com o Fred aqui com vocês. Eu sou o fundador do minutodesign.com.br, que é um blog sobre... Blog não, na verdade é um agregador de links sobre design, arquitetura e artes. Vários links para criativos. E também eu tenho o meu próprio escritório de design, que tem o endereço aqui para vocês verem, o aleto.com.br. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser algum contato, alguma coisa depois dessa palestra online, pode usar o formulário do site para entrar em contato. Eu sou formado em design, pós-graduado em design. Estou finalizando o meu mestrado em educação. Sou professor há mais de cinco anos em cursos de design e arquitetura. O que eu vou explicar para vocês na palestra de hoje é um pouco sobre a metodologia do Bruno Munari, que é um italiano, tem uma metodologia para desenvolvimento de projetos de design. Pode ser usado para produto, para gráfico, para web. A gente pode adaptar para o que estiver precisando para resolver o nosso problema com maior facilidade, com melhor eficiência. Esse material é uma compilação do material produzido por mim, pela professora Karina Tiziani, o Leonardo Castilho, que é outro professor, e também o próprio livro do Bruno Munari. Ok? Vamos lá, então. Tem algumas citações aqui do Munari, que ele fala que projetar é fácil quando você sabe fazer e tudo mais, mas ele fala aqui embaixo, por exemplo, o importante é que as operações necessárias são realizadas segundo uma ordem ditada pela experiência. Então, o que é uma metodologia? Uma metodologia são algumas etapas, algumas diretrizes para facilitar a vida de vocês na hora de resolver o problema de algum projeto. Ah, preciso fazer um website, preciso fazer um produto, preciso fazer um material gráfico. A gente usa a metodologia. Então, são operações necessárias, dispostas em ordem lógica. É ditado pela experiência, por quê? Vai fazer uma tese de doutorado, fica vários anos estudando, alguma empresa tem a sua própria metodologia, testa ela por muito tempo, vai adaptando até que ela seja coerente e tenha um resultado bacana na hora de aplicar. Aí vocês vão perguntar o seguinte, tá certo, Aleto, mas eu trabalho em uma agência, eu já trabalhei e o pessoal nem sabe o que é metodologia. Metodologia é algo que é bastante usado, por exemplo, no meio acadêmico, para você aprender todo o processo, como funciona, tem que fazer pesquisa, tem que fazer painel de imagem, tem que fazer painel de referência, buscar similares e tudo mais. No decorrer do dia a dia, às vezes a gente está em uma agência e o pessoal não quer nem saber de metodologia, quer saber de resultado, certo? Mas a gente, sabendo uma metodologia, não necessariamente a gente precisa aplicar ela no papel, etapa por etapa. A gente sabe as etapas mentalmente e a gente produz mentalmente ou no computador, sabendo o que é cada etapa. A gente sabe o que tem que fazer, porque a gente já conheceu uma metodologia anteriormente. Então isso ajuda bastante, tá? Essa citação muito interessante aqui, que o Munário diz que o método de projeto para o designer não é absoluto nem definitivo. Ele pode ser modificado caso encontre outros valores objetivos que melhorem o processo. O que acontece? Muitas pessoas dizem o seguinte, ah, não vou usar Munário porque é uma metodologia fechada, não aceita alteração, adaptação. Não é assim que funciona. Se você tem alguma outra metodologia que você pode complementar junto com a de Munário, alguma outra etapa que precise para o seu projeto e não tem Munário, ou alguma etapa sobrando na metodologia do Munário e que você não vai utilizar, não tem problema, a gente faz essa adaptação conforme a nossa necessidade. Então tem muito pessoal usando o método de Garrett, do Jesse James Garrett, por exemplo, que é para desenvolvimento de web e aplicativos interativos, móveis, enfim, e está usando ele na etapa, de acordo com as etapas do Munário, aplicando, juntando as duas metodologias para resolver projetos de web ou de aplicativo. A lógica de um projeto de design que se usa um método, uma metodologia como a do Munário, é a seguinte, temos um problema, tudo parte de um problema. O que é o problema? O problema é sempre uma pergunta, o que você quer resolver? Ah, preciso desenvolver o website, preciso fazer um aplicativo para crianças de 0 a 3 anos. Aí a gente vai recorrer a um método e esse método vai levar à solução do nosso problema. Então, problema, método e solução. Aqui a gente tem um exemplo bem simples de problema, método e solução. Qual é o nosso problema? Fazer um pão de queijo. Então, o método seria todos os ingredientes e o modo de preparo. E o resultado final, então, seria a nossa solução desse projeto de como fazer o pão de queijo. Isso é muito simples, é muito básico. O que a gente vai ver nessas 12 etapas do Munário é como pensar isso passo a passo, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que recorrer para resolver esse problema. Ok? Vamos lá, então. Essas são as 12 etapas do Munário. Problema, definição do problema, componentes do problema, coleta de dados, análise dos dados, criatividade, materiais e tecnologias, experimentação, modelo, verificação, o desenho de construção, o desenho construtivo e, por final, a 12ª etapa, que é a solução do nosso problema. Talvez eu esteja falando um pouco rápido, mas eu assisto várias aulas e palestras online e, quando o pessoal começa a enrolar demais, eu acho bastante chato. Então, eu vou tentar me ater bem diretamente nas etapas e não tomar muito tempo de vocês, ok? Vamos lá. Primeiro, o nosso problema. Aqui a gente tem uma citação que o problema do design resulta de uma necessidade. Isso é extremamente óbvio, vocês já devem saber, né? Qual é a necessidade? O que deve ser resolvido? Conforme eu vou apresentando essas etapas, eu vou tentando dar alguns exemplos para que vocês possam se situar. Qual a necessidade? Desenvolver um website que vai ser um agregador de links para criativos. Foi no caso, quando a gente criou, por exemplo, o Minuto Design. Então, o nosso problema era esse. O que tem que ser resolvido? Como planejar e desenvolver esse website? Se você vai fazer um produto, desenvolver, sei lá, desenvolver um chuveiro para locais muito quentes, desenvolver um folder para uma festa e assim por diante. A metodologia remunária também é usada para várias coisas que não são só projetos de design, campanhas, publicitárias, enfim. Definição do problema. Aqui, a gente pode definir o tipo de solução a ser seguida. Se ela é provisória, se ela é definitiva, uma solução aproximada, se vai ser algo simples, algo econômico. O problema pode ter várias soluções. Aqui, a gente pode decidir ou não por qual optar. Porque como você não tem ainda uma pesquisa para saber qual o andamento do projeto, então você não saiba se vai ser melhor ir por essa alternativa ou por essa. Quais objetivos para quem é o projeto? Essa definição do problema vocês têm que levar basicamente como uma delimitação do problema. O que é uma delimitação do problema? É algo que, por exemplo, se você for fazer um TCC de design, vai ferrar com a sua vida e vai te salvar. Por quê? Você vai dizer que você vai fazer uma campanha para uma empresa, vai criar uma identidade visual. Mas você vai fazer marca, manual, papelaria e site. E não vai fazer outdoor, não vai fazer campanha na TV. Então você está delimitando. Vou fazer isso e não vou fazer aquela outra etapa. Pelo menos não por enquanto, esse não é o objetivo. Então isso você delimita o que vai e o que não vai fazer. No caso de um website, por exemplo. Vou fazer o website e vai ter que ter espaço para que eu possa cadastrar as informações, mas não vai ter uma área para que os usuários possam cadastrar informações ou cadastrar novos posts no meu site. Vou fazer um aplicativo. Vai ter lá o aplicativo que você vai poder escrever o seu nome, mas não vai poder, por exemplo, interagir com outras pessoas. Exemplos toscos, mas que servem para vocês usarem como base. Os componentes do problema seria mais ou menos a gente fazer o que? Fragmentar aqui os problemas em partes. Materiais, tecnologias, processos, a questão da economia, estética e tudo mais. Fragmentar os problemas. Quando a gente tem um problema, ele é uma soma de vários problemas pequenos. Vou fazer um site. Ah, é simples falar, vou fazer um site, mas eu tenho que fazer o layout, tenho que fazer o CSS, tenho que fazer HTML, tenho que programar, tenho que fazer um teste de usabilidade e assim por diante. Abrindo um parênteses nisso, algo que sempre acontece e que a gente tem que levar em consideração, que muito programador se acha designer e muito designer se acha programador. E não é assim. Eu sou designer, entendo de programação pouco, mas eu não me meto lá na área do programador. Eu entendo pouco o suficiente e a gente tem que trabalhar em conjunto, designer com programador, para ter um resultado melhor final. Aqui dividindo esses componentes do problema, esses subproblemas como objetivo, concorrentes, avaliação de usuários e tudo mais, resolvendo todos esses pequenos problemas, a gente vai resolver o todo. Isso é muito óbvio. Então assim, esse componentes do problema é como se fosse uma lista, um checklist. O próximo item que a gente vai ver é a tal da coleta de dados. O que a coleta de dados apresenta? A gente faz uma busca desenfreada, a gente busca tudo o que achar na internet, em livro, em revista, seja lá o que for de referência, para resolver o nosso projeto. Então vejam bem. Você faz, vou dar um exemplo agora, você faz uma lista de compras e você vai no supermercado e você compra tudo aquilo que você listou, ok? Aqui nesse componente do problema é uma espécie de lista de tudo que a gente vai ter que pesquisar na próxima etapa na coleta de dados. Então eu coloco lá, vou ter que pesquisar sobre quais materiais eu posso usar para desenvolver, quais linguagens de programação, quais são os objetivos, quem é o público-alvo, quais tipos de cores eu posso usar e tudo mais. Aí, quando a gente vem na próxima etapa, que é a coleta de dados, a gente pesquisa todas essas informações. Aí vocês vão perguntar o seguinte, Professor, mas como eu vou saber tudo o que eu vou ter que procurar? E eu respondo, você não vai saber. Você vai fazer uma lista lá no item anterior aqui no componente do problema, de tudo o que você acredita ser importante. Obviamente tem vários itens essenciais e básicos, como público-alvo, cor, ver quem são os similares, os concorrentes, diretos, indiretos e tudo mais. Quando você está na etapa da coleta, que você faz uma busca desenfreada sobre todas essas informações, provavelmente essas informações vão te levar a outros campos, a outros dados que você talvez nem imaginasse que existiam. Então aqui na coleta de dados é colher qualquer tipo de dado. Aqui você não se preocupa se o dado presta ou não presta. Você vai ver quem são os concorrentes, vai ver o que está acontecendo no mercado, o que esse pessoal está fazendo de propaganda, está fazendo de divulgação e tudo mais. Pesquisa tudo isso que pode te ajudar para resolver o seu problema. E aqui ele até diz, com isso corre-se menos risco de errar, ver o que já está desenvolvido e tudo mais. E daí na próxima etapa, que é a análise dos dados, a gente pega tudo que a gente coletou e faz um filtro. Basicamente aqui, a gente vê as melhores soluções para resolver o nosso problema. O que presta e o que não presta. Então a gente vê, ah, essa informação é interessante, é legal. Isso daqui o pessoal fez, não deu muito certo, cai fora. Isso daqui é interessante e vou usar também. Então aqui, mostra o que deve e não deve fazer, usar, aproveitar, enfim. É a análise dos dados que permite estabelecer o passo seguinte, que é a criatividade. Ok? Então vamos lá. Faz uma lista, busca tudo e depois faz uma análise do que presta e do que não presta. Aí você deve estar pensando o seguinte, ah, a metodologia é um negócio muito chato, isso daí não vai dar certo, é mais um vídeo que não vai servir para nada. O que eu posso dizer para vocês por experiência própria em sala de aula é o seguinte, na hora do bloqueio criativo, que você precisa resolver um problema e não sabe para onde começar, não sabe o que tem que fazer, a metodologia é uma mão na roda. É a melhor coisa que pode te auxiliar numa etapa dessa. Então se você não é seguro, não tem claro na sua cabeça o que você tem que pesquisar, o que você tem que resolver, parte para uma metodologia e para de perder tempo. A próxima etapa é a criatividade. Aqui a gente literalmente fala que é a hora de viajar. Aqui você tem que colocar a cabeça para pensar, se você quer fazer algo inovador, diferente, se destacar, esse é o momento. Até então, vejam que a gente só fez pesquisas. Agora que a gente começa a colocar a mão na massa, fazer aqui a materialização das nossas ideias. A gente pode fazer papel, colagem, esboço, desenho ou raf, fazer desenho em 3D, brainstorm, 635. O que é o brainstorm? Abrindo um parênteses aqui, brainstorm é uma técnica que ajuda a estimular bastante a criatividade, principalmente quando você não a tem. Então vamos lá, você precisa resolver um problema. Quais são as possíveis soluções? Você começa a listar, você, o grupo que você estiver trabalhando, todas as possíveis soluções. Então eu vou fazer um website. Como? Ah, vou fazer um website responsivo. Próximo item. Vou fazer um website com largura fixa. Vou fazer um website bem colorido. Vou fazer um website com a rolagem horizontal. Vou fazer um website com uma fonte diferente. Você começa a pensar várias propostas e depois você vai fazendo, vai riscando e vai ficando com as melhores. Então você vai eliminando, escolhe grupos de duas ou três ideias por vez, risca uma ou duas delas e fica sempre com uma. E até você chegar a uma, duas ou três possíveis soluções. O 635 é outro processo para usar em grupo também. É geralmente grupo de três, de seis componentes, três ideias e cinco minutos. Então tu faz uma roda com seis componentes, cada um vai ter cinco minutos para fazer três ideias no papel. Escreve essas ideias no papel, passou os três minutos, passa o papel para o próximo colega, para o do lado, e o colega do lado vai trabalhar em cima das suas ideias, tentar melhorá-las. Então, depois que todo mundo já viu pelo menos uma vez a ideia do outro, de todos, para-se o processo e aí todo mundo senta para analisar. Obviamente não precisa ser um grupo de seis pessoas, quer fazer em duas, três, quatro pessoas, enfim, já ajuda também. Ajuda bastante para ter ideia. Tem vários vídeos no YouTube falando sobre criatividade, seja lá o que for. Vários dizem que a criatividade, que a inovação, por exemplo, é algo que a gente consegue através de uma ideia que a gente viu de outro projeto. A gente está sempre se atualizando, sempre vendo novos projetos e as nossas ideias vêm em cima do nosso conhecimento, da nossa cultura, de tudo que a gente já tem de referência visual na nossa vida. Então, é mais fácil a gente trabalhar em cima da ideia que já existe do que ter uma própria, não é? Então, o 635 ajuda bastante nisso, porque você vai trabalhar em cima da ideia que o seu colega iniciou. E a gente vê possibilidades de melhorar essa ideia para dar sequência ao projeto, ok? A próxima etapa, materiais e tecnologias. Então, quando a gente faz alternativas, as gerações, os painéis e tudo mais, a gente tem que ver quais são os melhores materiais e tecnologias para resolver, para trabalhar com esse meu projeto. Se eu vou desenvolver um site, eu vou ter que ver qual é o melhor material e tecnologia. Ah, vou usar Bootstrap, vou usar Fireworks, vou usar Photoshop, vou usar HTML, CSS, ASP ou PHP. A gente pesquisa isso na coleta, sabe que existe, vê na análise também. Mas é aqui que a gente realmente define quais vão ser os materiais e as tecnologias que eu vou usar para desenvolver isso. Ah, vou fazer um produto. Ah, vou usar uma extrusora, vou usar uma impressora 3D. Vou fazer um folder, vou usar um papel gramatura 70. Não, vou usar um papel cocheio e gramatura 300. Aqui que você define quais são os materiais e as tecnologias que serão empregadas para resolver o seu problema. Depois disso, a gente já começa as fases de experimentação. Daqui para frente é basicamente etapa de teste. Teste sobre teste. Não tem como a gente lançar um produto no mercado sem testar. Por isso que a gente vê muita versão de software, alfa e beta. Aí o problema muito grande que acontece, sai uma versão beta de um programa, que é para teste, cheia de bug. E aí todo mundo começa a instalar e começa a dar erro e o pessoal começa a falar que o programa é uma porcaria. Na verdade o pessoal não está ciente que está usando uma versão de teste para ajudar o pessoal que está desenvolvendo a encontrar os problemas para na versão final tentar lançar uma versão estável que não dê tanto problema assim. Então a gente começa a testar o material. É na experimentação que se consegue solucionar problemas que antes pareciam insolúveis. Testar para detectar possíveis falhas e melhor atingir os objetivos. Certificar que as escolhas tenham sido feitas levando em conta todas as possibilidades e que foi optado pela possibilidade, pelo caminho mais adequado. Aqui a gente testa cor, material, forma, tipografia. Aqui a gente faz o nosso primeiro teste de desabilidade, pode ser com airframe ou pode ser um teste de alta complexidade já com algo praticamente pronto. Aqui se você vai desenvolver, por exemplo, uma nova tinta para pintar a parede. Aí tu vai fazer testes para ver a durabilidade, para ver contraste, para ver se a espessura dela e tudo mais. Então aqui é o nosso primeiro teste. Depois a gente vai para o modelo. O que é o modelo? A gente fez o primeiro teste e agora a gente faz o modelo em escala menor. Pode ser o modelo físico ou pode ser o modelo 3D, virtual, tanto faz. Mas aqui a gente fez o primeiro teste na experimentação. Aqui a gente trabalha mais o nosso produto, arruma aqueles defeitos que foram encontrados. E faz um protótipo. Então aqui a gente pode fazer um modelo 3D, usando um software como 3D Max, Maya, Blender, Modo, seja lá qual for. Um protótipo em escala e material real. Que daí um protótipo a gente pode pegar o material e lixar para fazer, esculpir esse protótipo. Ou pode fazer também madeira, vai fazer uma mesa, por exemplo. Pega uma madeira que não seja a mesma final, uma madeira mais barata e tu faz um protótipo em tamanho real. Ou protótipo propriamente dito no material final para você ver como ele vai se portar. Quando o pessoal, algumas empresas fazem um carro novo, eles fazem toda a parte de metal do carro de fibra. Para testar, ver como vai ficar o design, como vai se portar e tudo mais, antes de fazer o resultado final. Modelo 3D, por exemplo, em softwares como o Solidworks, consegue calcular, por exemplo, qual é a resistência daquele objeto. Então quanto de peso ele vai aguentar. São coisas que antes, por exemplo, a gente tinha que realmente fazer um modelo final. Investir muito para ter uma unidade do produto para fazer esses testes. Muitas dessas informações hoje a gente consegue só no computador. E obviamente no final, o teste de impressão. Você vai fazer uma marca, o que você faz? Teste de impressão para ver a redução dessa marca. Para ver qual é o tamanho mínimo que ela pode chegar. Ah, se a marca tiver menos que 2,5 cm de largura, com altura proporcional, ela vai desaparecer. Não vai conseguir ler o que está escrito na marca. Não vai conseguir ver essa informação. Então tem o teste de impressão que a marca não vai ficar legal impressa. Volto, ajusto ela e faço o teste novamente. Então, experimentação. Primeiro teste, aqui a gente faz um modelo físico ou 3D. E aí depois a gente faz a nossa última verificação. Para ver se esse modelo ainda apresenta alguma falha, algum problema. Então pode fazer um novo teste de usabilidade aqui. Aí vai ter engenheiro, arquiteto, designer, seja lá quem for testando o produto de novo, vendo se resolveu os problemas ou se surgem novos problemas. Para daí a gente poder seguir. Vamos ver aqui. A fase de verificação do projeto se torna necessária pela necessidade de comprovação e eficiência do material desenvolvido antes da efetiva aplicação. Vocês lembram o caso do iPhone 4? Logo que saiu o iPhone 4, que tinha de um lado, ele tinha aquela chapinha metálica ao redor. Um lado, se não me engano, era a antena da wireless e o outro lado a antena da torre de celular. E quando você pegava o celular, você criava uma estática ligando esses dois lados e diminuía a qualidade ou a quantidade do sinal da internet sem fio ou do sinal da própria operadora do celular. Então isso é algo que acontece. Mas a gente faz verificação duas, três, quatro, cinco, seis vezes se for necessário para evitar esse tipo de coisa. Então se uma gigante, que é uma Apple, consegue ter uma falha dessas, é óbvio que qualquer um também consegue. Aqui podem haver possibilidades de existência de dois ou mais modelos. E é na verificação que se decide por este ou aquele. Então você pode estar vindo em paralelo com duas ideias desde o início. E aqui que você vai ver qual é efetiva, qual é melhor. Vai ajustando as duas e tudo mais. E no final a gente acaba partindo para uma, sempre vai pesar mais para o lado de uma do que para a outra. Aqui já dá para verificar também a questão de se os resultados estão de acordo com a proposta. Lá com o seu objetivo no início, com a definição do problema. Então se está de acordo com o público-alvo. Ah, era um produto para meninos, mas a cor ficou meio cor-de-rosa. É uma distinção terrível, mas infelizmente no mercado é assim que acontece. Ah, as formas, tem muito canto aqui. Tem um canto que as pessoas podem se machucar, por exemplo, nesse produto. Então vamos ter que ver e trabalhar isso. Ah, esse produto aqui vai ter um custo muito elevado de produção. Vamos voltar nos materiais e tecnologias e ver um material alternativo de qualidade similar para poder diminuir o custo de produção e tudo mais. Aí a gente apresenta de novo para um certo número de possíveis usuários para que eles deem o seu parecer sobre os modelos apresentados. Mais uma vez, fazer teste de usabilidade e tudo mais. Quando você está fazendo uma marca nova ou a sua agência, tem um grupo, por exemplo, de duas ou três pessoas fazendo isso. É sempre bom, antes de lançar ela, conversar não só com o cliente, mas com outras pessoas, em alguma comunidade, com outros profissionais e ver o que esse pessoal acha desse material. A penúltima etapa é o desenho de construção, o desenho construtivo. O que a gente trata nessa etapa aqui? Descrever dados técnicos do desenho de modo que seja possível a compreensão para a produção. Tamanhos, materiais, código de cores. Geralmente desenvolvidos por softwares, pelo seu grau de detalhamento. Vamos lá. Dizendo construção, é basicamente uma planta baixa. Quem já viu uma planta baixa de arquitetura, de alguma casa, de algum shopping, prédio, apartamento, sabe o que eu estou falando. Qualquer coisa procure no Google e dêem uma conferida. O que difere? Um projeto de design, por exemplo, de um artista. Aqui, a gente usa a metodologia. O artista faz um quadro, o objetivo dele pode ser vender ou não, mas aquele quadro é único e tem o seu preço. A gente faz algo baseado, digamos, em uma linha de montagem. O que a gente desenvolve é para ser reproduzido para várias pessoas. Se você projeta uma caneta, não é uma caneta única. Provavelmente essa caneta vai ser para várias pessoas. A gente projeta um site, o site vai ser para o mundo inteiro. Então aqui, a gente tem que fazer basicamente um manual, uma planta baixa, como se fosse um manual de marca, por exemplo, se tivesse desenvolvido uma marca. Para que se outra pessoa, por exemplo, pegar esse teu projeto, ela vai ver esse manual e vai saber qual material você usou, qual tipo de madeira, qual tipo de cola, qual tipo de parafuso, ou no caso de um site ou aplicativo, qual a linguagem de programação, qual a versão do aplicativo, quais são os códigos de cores, então o código CMYK no impresso, RGB ou hexadecimal na web. Então esse tom de azul aqui é o CMYK tal, o RGB tal ou o código hexadecimal tal. Para que? Se outra pessoa assumir ou você sair da empresa, seja lá o que for, você vai ter como outra pessoa continuar o seu projeto e reproduzir ele dali para frente. E por fim, depois de todas essas etapas definidas, a gente tem a solução do nosso projeto. Lembrando rapidamente, então, uma por uma. Problema. É uma pergunta. Qual a necessidade? O que eu tenho que resolver? Definição do problema. É a delimitação. O que eu posso e o que eu não posso fazer? Da onde eu vou até onde eu vou? Ah, o cliente delimitou que ele tem R$4.000 para fazer um site e investir tanto no Facebook. Componentes do problema. É uma lista de tudo que a gente vai ter que buscar. Tudo que já existe no mercado, fazer análise de similares, ver o que eu vou pesquisar, cor, forma, tipografia, materiais e tudo mais. É uma lista. Coleta de dados. Eu pesquiso, efetivamente, tudo o que eu pensei na lista anterior. E, obviamente, o que eu estiver pesquisando aqui vai me levar a novos caminhos, a novos rumos, novas informações que talvez eu nem imaginasse que pudessem estar inseridas ali. Aqui, pesquisa desenfreada, pesquisa sem saber se importa ou não. Análise de dados. Vou pegar tudo o que eu fiz na coleta e vou filtrar. Isso presta, isso não presta, isso é interessante. Posso tentar usar um material parecido com esse, posso tentar algo parecido com aquele outro, posso pensar nisso, naquilo. Então, a gente filtra o que presta, o que não presta, o que pesquisou, para daí na próxima etapa, que é a criatividade, colocar a mão na massa, fazer painel imagético, painel semântico, painel de similares, fazer rafes, esboços, wireframe, 635, brainstorming e tudo mais. Aí, com essas ideias mais ou menos refinadas, uma, duas, três, enfim, alternativas aqui na criatividade, materiais e tecnologias. Aí, a gente começa a pensar, quais materiais eu vou usar? Ah, vou usar esse tipo de madeira. Ah, mas esse tipo de madeira aqui é mais barato, mas daqui um ano está tudo detonado. Não é esse o objetivo do meu cliente, ou meu objetivo, então não vou usar isso daqui. Esse tipo de tinta aqui. Ah, essa tinta aqui, se lascar e sair um pedaço da tinta, uma criança comer, ela é tóxica e pode dar problema. Então, não vou usar esse tipo de tinta. Ou essa outra tinta aqui é mais resistente, então vou usar ela. No website, ah, vamos programar em PHP ou vamos usar o WordPress e não vamos usar o Joomla, porque esse projeto favorece o uso do WordPress e assim por diante. Experimentação. Aí é teste. No caso do web, faz um teste de baixa complexidade com airframes, por exemplo, ou um teste, quem sabe, talvez de alta complexidade já filmando e tudo mais. Se é um produto, já pode esboçar alguma coisa para ver como ele vai ficando e a gente vai para o modelo. Esse modelo já é basicamente testar o projeto. Então, você está desenvolvendo um celular, você tem um protótipo dele para poder usar no seu dia a dia. Você fez um novo produto lá, um chuveiro já faz um protótipo para poder testar no dia a dia. O site já faz uma versão para que algumas pessoas também possam navegar para testar. Faz um modelo em 3D, usa um software tipo Solidworks para testar resistência e outras coisas de materiais. Então, aqui a gente tem que fazer um protótipo. Quem já viu o curso de arquitetura, por exemplo, o pessoal sempre tem que fazer aquela maquetezinha em escala menor do prédio ou da casa que eles estão desenvolvendo. Então, é mais ou menos essa maquete que a gente faz aqui. A fase de verificação, então, é a fase final de testes, que a gente vai ver se todos os problemas encontrados anteriormente foram corrigidos ou não e fazer novos testes para ver se a gente precisa fazer, arrumar mais alguma coisa de novo. Aqui são só três etapas. Ah, professor, mas lá no modelo a gente já constou que não tem problema. Então, tranquilo, na etapa de verificação consta lá. A princípio não foram encontrados nenhum problema e está tudo resolvido. Desenho, construção, desenho construtivo, enfim. Aqui é a parte do manual, da planta baixa, de escrever detalhadamente tudo o que foi feito, qual é o parafuso, qual é o tipo de madeira, qual é a linguagem de programação, qual é o código de cor, seja lá o que mais for interessante no seu projeto. E, por fim, a solução, que é o nosso resultado final. Aqui tem um exemplo do arroz verde para quatro pessoas, que o próprio Munari coloca no seu livro, que ele tem aqui. O problema, então, que é fazer o arroz verde para quatro pessoas, a definição é um exemplo bem básico. A definição do problema, que é a delimitação, está delimitando aqui, é a refeição para quatro pessoas. Os componentes do problema, que são os pequenos probleminhas que tem a resolver. Ah, é o arroz verde, tem que ter espinafre e tem que ser para quatro pessoas. Aqui ele fala recolhimento de dados, mas ele também fala a tal da coleta de dados lá. Então, ele coleta informações, tem sal, cebola, espinafre, enfim. Análise de dados, ele vai ver se ele pode complementar mais alguma coisa aqui ou não, e vai ver também se alguém já fez antes e como fez, por exemplo. Aqui na criatividade, como fez, como ele pode fazer, transforma e cria. Ah, ele coloca antes o sal, depois a cebola, primeiro o presunto. Vai fazer testes e ver qual é a melhor maneira. Materiais e tecnologias, qual a marca do arroz, por exemplo, qual a panela que ele usou. Ele usou fogão ou forno? Então, isso daqui interfere bastante também. Experimentou, ok. O modelo, no caso aqui, é o próprio produto, o próprio arroz. Mas, se ficou bom, ok. Se não, volta a fazer isso de novo. Verificação, é suficiente para quatro pessoas? É. E o desenho construtivo, aí ele faz a receita, que é, como eu falei, o manual, a planta baixa. Para quê? Para que outras pessoas possam seguir essa receita e reproduzir o que ele fez, entender o que ele fez ali e cada etapa. Veja o que dá aqui, até materiais e tecnologias, é problematização e hipóteses. A partir da experimentação que começa a vir a parte prática, palpável, mensurável, que você consegue distinguir e talvez resolver o seu problema. Por fim, a solução. O livro do Munari é o D98, essa versão aqui que eu usei, que é das coisas nascem coisas. É um livro muito interessante. Se vocês quiserem ver mais alguns exemplos de uso da metodologia do Munari, tem um blog chamado tccdesign.com.br, que é o do curso da universidade que o professor leciona. Tem vários TCCs de alunos lá que usam metodologias como o Munari e outras. Agradeço pela oportunidade de estar participando nesse primeiro com o Fred. Espero que vocês tenham gostado dessa palestra. Quem sabe, no futuro, a gente possa estar fazendo mais. Peço para que visitem frequentemente o minutodesign.com.br, que é uma ideia nossa, para ter um agregador de link para criativos, arquitetos, artistas, designers, programadores, enfim. Se alguém tiver alguma ideia, opinião ou sugestão, fique à vontade. A gente vai ouvi-los, entra em contato lá. E tem o meu site do meu escritório de design, aleto.com.br. Se alguém quiser fechar alguma pareceria, conversar ou trocar ideia, pode estar me adicionando também no Facebook ou entre em contato pelo site. Ok? Muito obrigado. Valeu, galera.